Salve, salve amigos do canal! Estamos aqui em Bichinho, é um lugarejo que fica perto aqui de Tiradentes, em Minas Gerais e estamos aqui no Museu do Carro, olha que legal, tem um museu de carro aqui, muito legal, Museu do Automóvel da Estrada Real e a gente vai entrar agora para ver os carros, dizem que são 90 carros que tem aqui nesse museu e olha que bacana aqui, eu acho que é um ônibus de antigamente, olha que bacana, deixa eu ver qual que é a marca dele é um Chevrolet, olha, muito bacana, tem gente aí que vai relembrar aí os mais antigos que acompanham a gente aí no canal vai dar uma relembrada e aqui é o museu, lugar muito bacana, muito bonito e agora a gente vai entrar lá Estão falando aqui que são 90 veículos, a entrada é 30 reais, aqui é o telefone do museu se alguém precisar e agora vamos lá, muito bacana, tudo estilizado, tem placas e placas, São João del Rey, Itajubá, Tiradentes, Rio de Janeiro então vamos lá agora visitar esse museu do automóvel aqui na Estrada Real então vamos lá a gente já se depara com o Carmanguia esta coleção foi inspirada do Sr. Antônio Moura, ele viveu de 1923 a 2006 e aqui parece que é o museu dele, olha que legal aqui é a história dele, muito bacana, eu adoro história, muito legal e aqui é a coleção dele, aqui são os Carmanguias esse é um Carmanguias, aquele que é o Carmanguia TC, se não me engano esse aqui é o Fusca 4 Portas, famoso Zé do Caixão, que nem eu falava, mas eu não tenho certeza Doge Polara, muito legal, esse aqui é um Fusquinha bem antigo, não sei o ano dele vamos dar uma olhada, muito bonita a coleção, toda catalogada, bacana viu Fusca, fico tão feliz quando vejo um negócio desse, Fusca 66, olha o interior do carro, que bonito impecável o carro, muito legal, muito bacana, muito legal Doge Polara, meu pai teve um carrinho desse aqui, era muito bonitinho esse aqui é um raro Corcel 4 Portas, porque nessa época não existia muito carro 4 Portas eram raríssimos, geralmente os carros 4 Portas eram mais utilizados em praça em táxi, né, carro de praça, nossa, um Mustangão, olha, que bonito esse aqui, se não me engano, é um DKV, tá escrito aqui, aqui é DKV, DKV esses carros aqui, esse eu não sei, mas esses carros aqui eram dois tempos se não me engano, eram três cilindros, dois tempos meu pai adorava isso aqui, andava muito, tá, era muito bom na época esse aqui é um Saab, bem raro esse carro olha o Mini, cara, olha o Mini, que maneiro puta, olha só, cara, que ano que é esse Mini? 86, lindo Mini nossa, esse carro aqui também é inglês, o Mini é inglês esse carro também é inglês, é um MG inglês muito bonito pô, coleção muito legal 1961 esse carro aqui tem um detalhezinho aqui, olha puxa vida, alguém abriu uma porta aqui quem gosta de motorzinho é dentista esse carro é um V8, né esse carro é belíssimo, pra mim é um dos carros mais bonitos que eu já vi é um Mustang, se não me engano 67, 68, 69 vamos ver, não, 65 65, se bobear foi o primeiro, hein primeira versão do Mustang e este modelo foi equipado com motor V8 296 rapaz, que coisa linda esse carro pra mim aqui já valeu a vinda aqui não, eu nem vi o resto, hein, vamos ver olha que Estudio Baker olha essa janela do Estudio Baker caraca, que coisa maravilhosa, cara rapaz, emocionante, cara que coisa linda essa janela Estudio Baker nossa, meu pai aqui é pirável que coisa maravilhosa esse aqui eu não sei qual que é mas tá muito bonito muito bem muito bem, é ah, esse aqui é um Willis Willis Overland um Mercury meu pai sempre gostou de Mercury sempre fala dos Mercury dele se eu vier teve um Mercury desse aqui 47 meu pai é de 40 tinha 7 anos os carros são maravilhosos muito bem cuidados nossa muito legal muito legal tem mais um galpão ali em cima ali, ó galpão Júlio Pissim nossa, tem um BR-800 aqui legal, hein muito bacana BR-800 é um carro nacional feito pelo Gurgel e ele foi um grande ícone da indústria brasileira mas infelizmente a fábrica faliu ele acabou falecendo mas muito bacana eles utilizavam mecânica da Volkswagen olha que bonita a caminhonete linda, linda, linda rebaixada maravilhosa muito, muito legal esse aqui tá meio tá arrumando ainda, né esse aqui Peugeot, cara olha Peugeot velhão esses carros da Peugeot não eram muito nossa Belina muito legal um Puma nossa um Puma desse esse Puma deve ser um dos primeiros Pumas com certeza com essa janela aqui atrás eu faço parte no Facebook da do turma da turma da Puma eu gosto eu acho bacana já tive um quando era pequeno muito legal um ladazinho isso aí o Collor de Melo trouxe da Rússia não sei pra que né não tô falando mal mas era um carro nós estávamos começando a liberar a importação de automóveis em vez de trazer carros importados de qualidade bom não que seja ruim mas é um carro ultrapassado demais é um carro russo né lá na Rússia já não era bom aí trouxe pra cá aí acabou de de ficar ruim aí tinha o Niva puta não não vamos falar vamos falar de coisa boa aqui é um Galaxy 500 V8 muito bacana olha o tamanho do banco do carro cabria 3 na frente 3 atrás tranquilo esse carro aqui era da família brasileira que tinha uma condição financeira muito boa era carro de rico vamos dizer carro de quem tinha grana 67 bem legal nasci em 72 5 anos mais velho do que eu vamos ver qual que é esse aqui não toque a gente toca no carro sem viver sem querer muito bonito esse aqui eu nunca vi na vida é muito legal aqui são os os vovôs dos carros né bem bacana também Chevrolet é muito legal hein muito muito bacana é muito carro tá Pontiac que ano que é essa Pontiac aqui ele é bem bonito 52 a Pontiac pra quem não sabe é uma divisão do General Motors né da Chevrolet eu acredito que existe até hoje Cadillac Pontiac Pontiac era uma antiga não posso estar falando besteira se eu estiver falando me corrija porque a gente a gente vai nasce aprendendo e vai morrer aprendendo mas eu acho que era uma olha eu tive uma dessa aqui uma Vespa dessa aqui muito legal na década de 80 meu pai tinha um amigo que era apaixonado por Vespa né essa Vespa original tinha essa aqui M4 essa aqui aí meu pai foi comprou três pra fazer uma aí fez uma ficou linda início na década de oito no meio da década de 80 e aqui que fez que era uma amarela que restaurou toda ficou linda não funcionava a que funcionava foi a segunda a que tava que tava pegando as peças dela pra pra fazer a amarela e eu ficava andando na que tava mais podrona teve uma que não teve jeito de fazer nada foi o que canibalizou mais eu nem sei onde que foi para isso e nós vendemos as três nem me lembro disso tem muito tempo aí eu só empurrava isso aqui a MZ ela veio em 86 pro Brasil 85 ela tinha uma caixa diferente ela fazia uns negócios meio diferentes aí que eu não eu não sei como é que não sei explicar mas acho que a primeira era pra cima a segunda era pra baixo não me lembro era a caixa de marcha era meio que invertida muito bonita a a a exposição é bom seria pra uma pessoa que é um vasto conhecedor de automóveis pra vir aqui que ia babar nessa coleção olha esse Citroën aqui 1971 modelo 2CV não é possível que tenha dois cavalos só né e esse carro aqui se não me engano existe vários vídeos esse cara é conhecido por ser um carro muito resistente ele tem vários vídeos das pessoas fazendo passeios no Rally Dakar com esses carros porque dizem que eles são muito resistentes e ele aqui se você parar pra pensar ele é conversível aqui olha o teto dele aqui legal ele fica com isso aqui tudo pra fora devia ser um carro espetacular devia ser muito bacana pra época AMI isso aqui eu não conheço não sei a nacionalidade também não tem escrito eu não sei qual que é esse aqui não é um Citroën isso aqui também é um Citroën um Citroën esse carro é muito conhecido fez época quem tinha um carro dele era o Peter Salles Peter Salles ele era um ator é da minha idade da minha idade esse carro aqui se não me engano aqui o veículo muito avançado pra época ele tinha uma suspensão diferente além de cabo de contra-marcha levando o volante suspensão hidráulica que permitia estabilidade é isso aí esse carro foi um dos primeiros que já veio com um sistema de suspensão diferente da Citroën a Citroën sempre teve um sistema de suspensão melhor tinha uns carros que vieram no final dos anos 90 início dos anos meio dos anos 90 era um Citroën ZX Vulcã acho que era o nome dele era espetacular os carros os carros eram muito bons eu adoro essa Mercedes aqui ela é modelo E não é 280S é muito bacana esses metidos quadradões são bem mais bonitos que as atuais estufamento carro que não acaba é impressionante são carros bons que ano que é essa aqui 82 olha 6 cilindros em linha 2.8 muito legal todo o celular carro bacana acho muito bonito esse carro tem desse carro também a diesel que é bem interessante as Mercedes antigas olha linda olha que coisa linda lindo carro muito bonito olha só muito legal vamos lá ela está filmando aí eu estou falando para caramba não estou vendo não sei se está filmando ah um Opel Opel a divisão da Chevrolet na Europa aí chama Opel se você olhar a linha desse carro ele é muito parecido com o Opala bem parecido só que ele é menor muito legal muito bacana a coleção olha essa coleção ela está aqui em Tiradentes em Tiradentes não em bichinho que é muito próxima a Tiradentes está 8 ou 7 quilômetros vale muito a pena aqui vir ver eu passei muito rápido aqui para todo mundo ver em casa mas vale muito a pena vir aqui ver os carros se você tem um pai com idade com 70 ou 80 anos traga ele porque ele vai vibrar com essa coleção aqui muito bonito tá é isso aí espero que tenham gostado ficamos aí com uma música bacana dos anos deixa eu ver esse aqui esse aqui é o anos 20 anos 20 e 30 muito bacana olha só aqui dentro do carro ele é um carro de competição para a época carro vencedor das mil milhas brasileiras F modelo 2000 piloto Chico Lange olha só que legal carro histórico carro histórico muito legal muito legal é isso aí se você curtiu o vídeo dê um like se você tipo tá chico eu ulan clothes zers não ficam é dá e não